Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Paula. Paula, o que você está achando o curso na Corporal Clínica de Matioterapia? O curso está sendo excelente. O professor é maravilhoso, as aulas são todas bem detalhadas. Dá para aprender muito, rende muito, que é melhor, por causa do tempo. A gente já vive muito corrida. Dá para tirar bastante aprendizado para o dia a dia. Dá para ser usado com outras pessoas, família. Porque todo mundo tem, às vezes, algum tipo de problema, algum tipo de relacionamento que necessita uma maçoterapia. Isso. E o que você tem visto até agora na parte teórica? O que está te surpreendendo? O que mais está me surpreendendo é através de como a gente pode estar usando proteínas, vitaminas, células do nosso corpo, a nosso calor. Muitas vezes a gente está sentindo dor, mas não sabe devido ao quê. Às vezes pode ser falta de alguma vitamina, proteína e também de tensões musculares. E aí E aí